Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer o Aerolaio pessoal, isso mesmo Aerolaio, torcida do Fortaleza fez uma grande festa na saída dos jogadores que embarcaram para São Paulo para o primeiro duelo da semifinal da Sul-Americana 2023 partida que vai acontecer nesta terça-feira às 21h30 na Neo Química Arena, estádio do Corinthians e o Fortaleza com certeza vai lá em busca de um bom resultado para decidir diante da sua torcida no Castelão antes de soltar o vídeo aí para a gente estar vendo os comentaristas falar, também ver a festa da torcida do Leão quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Corinthians e Fortaleza, o jogo é amanhã às 9h30 da noite e agora a gente vai direto lá para Itaquera para conversar com Gustavo Zupac e Lili Nascimento para eles trazerem para a gente todas as informações dessa partida Zupac e Lili, muito boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao Esporte Center Boa tarde, Natasha, beijo para você aos amigos do estúdio, ao fã de esporte, ao Zupac também, boa tarde Mais uma vez, boa tarde, um beijo Nath, Donk e Renato e uma saudação ao fã de esporte Pois é, estamos aqui durante todo o dia fazendo este pré-jogo, para falar como é que chega esse Corinthians para mais uma decisão E aí eu quero perguntar ao Zupac duas questões em relação ao jogo de amanhã O Corinthians vem aí do jogo do brasileiro contra o Botafogo, vem ser o líder isolado da competição Quero saber se essa vitória diante do Botafogo dá mais confiança e demonstrou para você que acompanhou o jogo alguma evolução tática no Corinthians e aí vem a segunda A derrota diante do Fortaleza também no Brasileirão mostra ali quem é o favorito para esse confronto ou são competições, situações diferentes? Não, são coisas bem diferentes, começando pelo Botafogo, assim, dá mais confiança? Claro que dá, né? O Corinthians veio de uma semana de jogos em casa contra o Grêmio e contra o Botafogo adversários do mais alto patamar do campeonato, primeiro e terceiro colocado e cravou quatro pontos em seis, o que dentro da média que o Corinthians tem dentro do campeonato e aí eu estou falando em pontuação, em meramente resultado, foi uma semana boa para o Corinthians Em termos de rendimento, e aí vai para a questão da evolução tática, aí é uma outra história O Corinthians teve momentos de fragilidade contra o Grêmio, aquela permissividade que a gente está acostumado a ver infelizmente na equipe do Corinthians, isso aconteceu, o Corinthians conseguiu buscar o jogo mas foi um time que permitiu muito, e contra o Botafogo, é assim, é o tipo de jogo em que a análise ela é muito comprometida, porque o Marçal foi expulso acho que com 20, próximo aos 20 minutos de jogo ou seja, por 70 minutos o Corinthians jogou com um homem a mais, e isso impactou demais o que foi o jogo não dá para dizer qual seria o resultado, mas eu não tenho nenhuma segurança em cravar a vitória do Corinthians não tivesse o Marçal quase quebrado a perna do jogador do Corinthians, acho que foi do Matheus Bidu ali do Pedro, é isso, 11 contra 11, não sei se o Corinthians teria vencido o jogo então não foi uma atuação que você olha e fala, nossa, dessa maneira o Corinthians está pronto para passar pelo Fortaleza mas é um resultado que dá confiança, não só para o time como um todo, mas é bom lembrar que era uma semana que poderia derrubar o técnico Vanderlei Luxemburgo, e não só não derrubou, como o Corinthians respirou um pouco no campeonato e vai tentar mais através da sua força do que propriamente através da sua organização sobressair contra um time que é muito bem treinado, não é um time individualmente exuberante, Fortaleza mas é um time muito bem treinado, que sabe muito bem o que faz e que vem jogando com muita velocidade pelos lados sobretudo com Guilherme e com Marinho Pois é, então é um Fortaleza que chega muito bem organizado e um Corinthians que vem deixando a desejar em campo mas mesmo assim está conseguindo chegar em decisões, conseguiu vencer o líder isolado como é que explica isso, né Natasha? Eu vou passar essa bola de como explicar isso para Renato Rodrigues mas só corroborando o que o Zupac trouxe, vem de uma vitória contra o Botafogo tem toda essa dificuldade, tinha um jogador a menos do lado do Botafogo mas se a gente pensar nos últimos quatro jogos, tem a vitória, mas tem dois empates e uma derrota no Brasileirão claro, tem seus adversários como o Grêmio que vem muito bem, tem o próprio Fortaleza que está mais bem estruturado mas ainda assim tem essa dificuldade que vem enfrentando mesmo com a vitória em cima do Botafogo, não Renatinho? Como explica? Ninguém explica o Corinthians, realmente você pode chamar quem você quiser, não explica? O Corinthians estar na Libertadores ainda é inexplicável O que aconteceu, por exemplo, na Argentina é uma das coisas que não acontece Uma vez a cada 15 anos a gente vê um jogo tão ruim O Corinthians foi bombardeado, trave 450 vezes mas é futebol, o futebol ele não é uma ciência exata, ele tem o imponderável, ele tem essas questões Como disse o Zupac, você olha para o desempenho do Corinthians, não existe O Corinthians não tem desempenho realmente O Corinthians contra o Botafogo, ele quase toma um empate O Corinthians não foi capaz de se defender contra um time com um jogador a menos no final do jogo E eu não estou falando que o Botafogo deu sorte Não, o Botafogo em vários momentos no final do jogo entrou construindo Jogador cabeceando a bola dentro da área com espaço Contra um adversário com um a menos Então assim, o futebol te dá sim a possibilidade do Corinthians ir para esse confronto e mirar a final Não acho que está morto, acabou A gente tem que respeitar o jogo, o jogo tem que ser jogado Mas se a gente olhar para a estrutura, para a construção, para o que é cada time hoje O Corinthians não é favorito nesse confronto Para mim ele não é E a gente já teve uma amostra das duas equipes lá no Ceará O Fortaleza ganhou E foi um jogo que o Fortaleza nem jogou no seu nível ainda O Fortaleza ganhou do Corinthians no jogo pelo brasileiro lá Sem... eu achei que não foi nem um bom dia do Fortaleza, inclusive Então assim, o Corinthians vai se apegar ao seu estádio Onde ele é muito forte Já foi mais forte, inclusive Por não ter um time coletivamente ajustado Ele deixou de ser tão forte como ele era E nas individualidades Porque se a gente for olhar o jogo contra o Botafogo A entrada do tal do Renato Augusto organizou a parada O time... a simples presença do Renato Deu outra liga para a equipe Então assim, é um Corinthians que vai ficar dependendo desses lados Vai ser o Renato Às vezes é o Wesley Às vezes é um chute do Rojas Enfim Não acho que é o ideal Mas está vivo Então bora lá falar desse adversário do Corinthians O Fortaleza embarcou com muita festa, Lili Pois é, uma grande festa aí dos torcedores do Fortaleza No embarque do elenco aqui para São Paulo, né? Onde o Fortaleza vai jogar os primeiros 90 minutos dessa decisão E aí é uma imagem muito bonita de se ver, né, Zupac? Demais, maravilhoso Todo o apoio da torcida e também a participação dos jogadores Que aposto que para eles ali é uma injeção de ânimo É, eu estava até vendo as imagens ontem E eu fiquei impressionado com o brilho no olhar do Caio Alexandre, por exemplo Eu estava ali filmando, cantando junto É um jogador que me agrada Eu sou encantado pelo futebol do Caio Alexandre No meio do campo do Fortaleza E ele estava encantado com a galera no Aerolion, né? A festona lá em Fortaleza É um momento muito histórico De fato histórico para o Fortaleza E há um sentimento muito forte Há uma comoção muito forte Uma junção entre clube, time, torcida E isso funciona muito bem, né? Então é um clube Um clube muito bem gerido pelo Marcelo Paz Que aliás vai estar hoje no Sport Center Mais tarde, no Sport Center 3 É um time muito bem comandado Pelo Juan Pablo Voivoda E pelos jogadores que assimilam muito bem E é uma torcida que exerce o seu papel De maneira emocionante e maravilhosa, né? Então assim, semana que vem estaremos lá E eu estou preparado para ver uma festa Que eu não vou esquecer tão cedo Aqui vai ser muito lindo Lá vai ser uma coisa incrível Até pelo ineditismo da situação Então esse é o Fortaleza É um time que não tem mistério A gente não tem muita dúvida sobre escalação É um time que vai jogar no 4-3-3 Com o Tinga, com o Brites, com o Tite, com o Pacheco Com o Zé Welleson, com o Caio, com o Pochettino Com o Guilherme, com o Marinho, com o Lucero Esse é o time É um time que não precisa ter tanto a bola Sabe ter, mas não precisa ter tanto a bola E que vem muito ciente do seu papel contra o Corinthians O Fortaleza treinou hoje à tarde Na Academia de Futebol do Palmeiras Treinará amanhã de manhã Também na Academia de Futebol do Palmeiras A última atividade No dia do jogo mesmo A última movimentação Antes do jogo Que é o mais importante da história do clube Sempre lembrando Jamais um time nordestino Atingiu esse estágio Nesse tipo de competição Esse time é o Fortaleza Zupac, a gente sabe que o Corinthians é muito forte jogando em casa Tem o apoio da torcida Com certeza fará uma grande festa amanhã Então na chegada do elenco também A gente vai ver uma grande festa da torcida corintiana E a gente sabe que hoje o Fortaleza é um time mais organizado Muito mais Agora vamos falar apenas dessa decisão Do jogo de ida e volta da semifinal da Sudamericana Dentro das quatro linhas Existe um favorito? Dentro das quatro linhas existe E ele é o Fortaleza Mas a gente já falou aqui várias vezes O Renato também acabou de falar O futebol não se resolve só através das quatro linhas Acho que o único esporte coletivo do mundo Que existe Que você olha E que você não tem certeza Que o melhor vai ganhar do pior É o futebol A gente está quase tomando Quase tomando aqui um banho Da irrigação E nem está tão calor assim Mas o futebol permite Que o time que não é organizado Vença o que é organizado Não é tão comum Mas permite Então o Corinthians tem onde tentar se escorar É um confronto de mata-mata E isso permite que o Corinthians supere o Fortaleza Agora nas quatro linhas O time mais confiável Mais organizado Com mais chances de vencer o confronto Ele é o Fortaleza E tem tudo para ser uma grande partida Dos dois lados não há desfalques importantes A gente sabe que o Luxemburgo faz aquele mistério Até o último minuto Mas aparentemente Todos os titulares devem estar à disposição Força máxima Renato Augusto entrou só depois no jogo Contra o Botafogo Então foi poupado Tem o Fábio Santos Experiente muito importante Em jogos como esse também Mas saberemos ali um pouquinho Antes da bola rolar A escalação mesmo Aqui A gente vai tentando aí Pensar como Luxemburgo Se é que dá para pensar Como professor Hein, Natate? Bora lá então Falar um pouquinho desse Fortaleza Aqui no estúdio com o Renatinho Lili Izupak Muito obrigada pela participação de vocês Já me despeço Porque o editor falou assim Olha, coitada Eles vão se molhar É melhor você já dar tchau agora Entendeu? Já me despeço de vocês Um ótimo fim de trabalho para vocês aí em Itaquera E vou trazer aqui o assunto com o Renato Dá para colocar na tela, editora, aqui Os números do Fortaleza Em competições da Comembol Para a gente conversar um pouquinho por aqui Bora lá, Renatinho Tá aí, ó Quem faz mais história Quer fazer mais história? Desculpa Fortaleza em torneios da Comembol Em 2020 Na Sul-Americana Ficou na primeira fase preliminar Em 2022 Libertadores Nas oitavas Em 2023 Libertadores Terceira fase preliminar E aí, em 2023 Sul-Americana Está na semifinal Renatinho Como analisar esse momento do Fortaleza? Fortaleza aí é o contrário A gente falou Fortaleza está onde está E sabe por que está Esse dá para explicar, Renatinho? Esse dá para explicar Porque Para mim É o grande trabalho no Brasil Nos últimos cinco anos Aí, tranquilamente Se a gente olhar Custo-benefício A gente tem o Flamengo Que empilhou taça A gente tem o Palmeiras Que empilhou taça Mas você pega Da onde esses clubes saíram Fortaleza saiu De divisões inferiores Foi subindo Foi se organizando Não tem nem de longe A folha salarial Que tem esses times O nível de investimento Então, para mim Em questão de custo-benefício É o grande exemplo Que a gente tem De gestão Primeiro gestão Financeira Organização Estrutura Enfim E depois gestão também De treinadores Escolhas de treinadores Para mim O trabalho do Voivoda Custo-benefício O que ele tem em mãos O que ele entrega É o melhor trabalho Que a gente tem no país Enfim Fortaleza Ele está nesse momento Ele se preparou para isso Ele se colocou Nessa situação Porque é fruto De um bom trabalho É um time Que amanhã Inclusive Eu estarei Na Arena Corinthians O dia inteiro Inclusive A gente vai entrar E vai falar um pouco mais Até das questões táticas De ser um time Que ele é muito adaptável É um time Meio camaleônico Ele se precisar jogar Mais em transição Em velocidade Ele joga Precisa construir Ele constrói Por quê? Porque é um trabalho Já desenvolvido Já é um treinador Que consegue Mexer em várias situações E um coletivo Que pega individualidades E joga para cima Vai ser duro para o Corinthians Então tá aí pessoal Foi o vídeo Onde os comentaristas Debateram aí Trazendo as notícias Direto da Neoquímica Arena Amanhã terça-feira Teremos o primeiro duelo Da semifinal Entre Corinthians E Fortaleza Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Forte abraço a todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal RB Futebol E até o próximo vídeo